uma vela de uma vela uma vela de força pode ser uma vela desse aqui quer ver ó aqui é um comando todo mundo conhece que é um comando correto se vier uma vela se vier uma vela e romper ela essa vela é uma vela de força e essa vela é uma vela de força correto essa vela é uma vela de força porque ela tá rompendo um comando nós aprendemos que um comando ele é uma nova posição isso aí vocês vão aprender mais à frente quem não sabe vai aprender mais à frente tudo a partir de um comando é uma é uma é um novo preço ok então se eu tô uma vela tá rompendo esse comando ela tá rompendo uma posição ou seja um posicionamento de compradores correto essa aqui é uma forma é uma forma de identificar uma vela de uma vela de de força a outra forma de identificar a vela de força é essa aqui tá vindo uma pernadinha de calta correto aí vem aqui ó uma vela vermelha inteira e vem e rompe as três posições ela pode deixar para ver o pavio pode deixar pode ter papel por cima ela pode fazer o que quiser se ela rompiu as três pois no mínimo três posições para mim ela já é uma vela de força ok agora a outra forma de ela representar uma vela de força é ela fazendo um rompimento de lote para mim é um dos mais fortes a mandagem mais forte maneiras de você eu quero mais fácil de operar ela que fica mais visível que você tá vendo que está rompendo morte correto então vamos lá vamos começar por aqui e aí que vem nossa pernadinha de alta e e já dizem vem nossa pernadinha de alto e rompe se ela for assim nessa posição que é um comando de alta e ela tiver rompendo um comando de baixa ok para mim é mais forte eu considero isso aqui um rompimento mais forte porque que além de estar rompendo um topo que é uma uma reversão ela está rompendo um topo é uma vela de uma vela de um comando de baixa entendeu então aqui já tem duas confluências a mais para dar mais força para essa vela aqui aí o que eu vou fazer eu vou marcar onde vou marcar aqui ó a abertura dela se ela tiver pavio eduardo se ela tiver pavio eu vou marcar a ponta do pavio dela ok aí se mais tá aí ela precisa fazer o que para ela confirmar para mim eu só eu só considero ela uma vela de força depois que ela nasce ela confirma que dando mais um no mínimo mais uma vela para cima se for um comando é melhor ainda entendeu mas ela tem que dar segmento para que para confirmar o rompimento confirmar a força dela correto aí se bom ela veio aqui aí a vela começou a trabalhar o gráfico veio travou aqui bateu aqui nos primeiros 15 segundos 20 segundos a vela é uma reversãozinha que você vai pegar aí é a minha operacional mais favorita se ela travar a pontinha do pavio aqui não aqui não aqui embaixo quer dizer aqui ó desculpa aí gente aqui ó aqui embaixo que ela vai ter que cavar tá que aqui é o início da força aqui onde ela tem a força da reversão a força da da retração se ela vem aqui ó com bater a gente vai pegar aqui embaixo se ela travar aqui ó se ela travar na abertura a gente vai pegar uma reversão para a próxima a gente vai pegar uma reversãozinho aqui mas como esperando ela vem aqui embaixo se ela tocar aqui de novo a gente acredita que ela vai subir de novo porque porque aqui é onde tem a força do movimento se ele trava aqui ele trava aqui é motivo para reversão e aqui eu já entro de abertura que eu já entro de abertura na vela e vai embora se ele deixa um pavio aqui dentro eu costumo não fazer nada porque aqui já ficava a decisão aí vai entrar na leitura de pavio que também não dá para ensinar aqui agora mas tem um porquê porque eu não faço aqui a galera que já teve mais outras calcuniga já sabe porquê porém se esse pavio vem ele trava aqui continuo com a mesma opinião aqui a gente vai esperar essa velinha tocar aqui embaixo aí eu vou pegar aqui embaixo só vou pegar rompimento do segmento do movimento a hora que ele romper isso aqui rompeu o último pavio deixando uma nova baixa aqui para a gente aí a gente vai acompanhar o movimento até aqui ó porque aqui é a próxima defesa de comprador ela chegando aqui é aquela mesma coisa que a gente vai fazer aqui tocou, retrai tocou, travou, reversa travou com o corpo, reversa rompeu, dá segmento a vela de força é basicamente isso aqui é basicamente isso aqui agora vamos... tchau 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 tchau